Opa! Não estranha aqui o ambiente? Espero que o som esteja bom aí para você. Primeiro vídeo na casa nova. Aqui é o escritório do Kleber, o escritório do Minha Grana, é o escritório do Kleber Miranda Educação Financeira, mas ainda está vazio, então talvez está dando um pouco de eco aí para você. A gente já postou um short aqui, a gente já postou um outro vídeo sobre mudança, sobre mudança de casa, de ambiente. Estamos de casa nova. É sempre muito legal comemorar junto com você as nossas conquistas, por isso que eu digo lá no Instagram, no arroba minha grana. Você teve uma conquista interessante na sua vida? Conta para a gente, para a gente comemorar junto com você. Muita gente está perguntando para a gente sobre o consignado do Auxílio Brasil, se vai sair ou não vai sair. Vai sair. Você sabe que o governo federal, o presidente Bolsonaro, mandou uma MP para o Congresso. Essa MP foi votada, foi modificada e tudo mais. Ela volta para o governo sancionar. Existe aí um prazo para o governo fazer essa sanção. Quando isso acontece, o projeto volta para o governo federal, ele roda em alguns lugares, pessoal. Ele roda em alguns lugares para todo mundo dar ok. Isso é assim no município, isso é assim no estado, isso é assim no governo federal também. E o Bolsonaro tem um prazo para isso até 3 de agosto. O prazo é até o dia 3 de agosto. Para fazer essa sanção e publicá-la aí, aí o ministério vai confirmar. Ah, eu vou usar a IN100, não vou usar a IN100. Tem essa, aquela regra. Tem várias coisas para acontecer e muita gente vai perguntando para a gente. Então, ninguém mais está trabalhando com aquela hipótese de 13 de agosto, tá certo? Mas existe um prazo aí para o Bolsonaro fazer. A parte dele que é assinar, sancionar e publicar a lei em 3 de agosto. E o ministério vai trazer alguns detalhes. Lembrar para você uma coisa importante que eu trouxe em um vídeo passado. Você não conclua o processo no banco, ok? Não conclua o processo até ver os outros bancos, até ver as outras propostas, beleza? Porque nenhum banco vai fazer o empréstimo para você sem que você tenha feito o procedimento de tirar foto, mandar documento, tirar foto selfie. Aquela ali, aquele procedimento ali é o procedimento de você aceitar o empréstimo, beleza? Importante te falar isso. Muito importante te falar isso. E lembrar para você também que o calendário do Auxílio Brasil no mês de julho foi antecipado. Foi antecipado. Provavelmente você está assistindo esse vídeo e já sabe disso. Já está tranquilo. Em alguns vídeos passados a gente também mencionou que os lucros do FGTS vão ser creditados lá pelo dia 10 do 8, como normalmente é feito. Mas não sabemos ainda qual o percentual mais que vai ser creditado. vai, beleza? O empréstimo vai sair. Infelizmente, temos que aguardar um pouquinho mais, porque existe prazo legal para sanção de lei e o presidente da República está dentro do prazo. Tranquilo? Beleza? Olha, o dedo talvez está meio sujo aqui, que a gente está em mudança por aqui. Está tudo fora do lugar, mas a gente está em dia com você na informação. Comenta aqui embaixo o que você tem de dúvida sobre isso. Interaja aqui com a gente. Lembrar para você, essa campanha é importante aqui. Estamos chegando a 500 mil inscritos. Assistiu o vídeo até aqui? Não é inscrito? Você clica aqui embaixo e se inscreve. Se essa informação é boa, você gosta de mim, gosta do meu conteúdo, você pode mandar o vídeo para os seus amigos conhecerem a gente também, beleza? A gente está aqui no YouTube, a gente está no Instagram, no arroba minha grana. A gente está vendendo a tal da marcha. Aquele abraço e até o próximo vídeo.